É, mas a saída dos chineses... Ô Rogério Reis, Rogério, abração pro senhor Rogério. Mas a saída dos chineses do portfólio americano é uma questão de tempo, né gente? Mas eles também não podem fazer tudo uma vez, que não eles quebram os Estados Unidos. Não é assim também. O problema de vocês, dessa comunidade, que é maravilhosa, é que vocês são que nem o Boris aqui em casa, que é tudo na hora. Vocês querem tudo pra ontem. Ah não, agora a China tem que sair dos Estados Unidos, agora os Estados Unidos tem que perder a guerra na Ucrânia. Não é assim, cara. Não é assim, é uma coisa de cada vez. Agora, quando o Blinken foi pra China, eu falei pra vocês que era uma viagem patética. Que não ia dar em nada. Como quando o Irã começou a negociar o JCPOA em 2021, eu falei, não vai dar nada disso daí, o Irã não quer. Não quer, essa que é a verdade. Exatamente. Cada pessoa que vê a vitória, a geopolítica, de uma forma mais qualificada. Não, mas a gente tá conseguindo, tá um negócio gigantesco, cara. Essa comunidade tá gigantesca. É, eles deram uma ajuda bilionária pra Taiwan, mas os chineses falaram, você tá brincando, né? E outra, gente, tem um problema também. Muito sério. Vocês tem que olhar que tem um problema muito sério. O Blinken, ele ameaçou os chineses. E isso, na cultura chinesa, é extremamente ofensivo. É extremamente ofensivo. É... Com certeza, o Comandante Fernando não passou despercebido nessa vida. Porém, é cedo, o Congresso Nacional... Não sei, eu vou fazer o que vocês determinem que eu faça. Eu vou fazer o que eu puder da vida aí. O que eu puder fazer pelo Brasil, eu vou fazer. Não é fácil, não. Sabe, a gente tem que ter saúde pra essas coisas aí. Mas a gente vai fazer. Mas deixa eu explicar pra vocês. Na cultura chinesa, gente, que é uma cultura sofisticada, o chinês, o indonésio, né? O malaysia, esses caras são povos sofisticados. Eles têm uma lida emocional diferente com as palavras, com as expressões do rosto, com as frases. O Blinken errou muito.